Então, eu utilizo essa ferramenta aqui exatamente para extrair os contatos das pessoas de qualquer grupo na qual eu participo para encher outro grupo, tá? Então eu vou mostrar aqui na prática, passo a passo, como é feito isso, tá? Eu vou aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, de grupos, tá? Eu vou aqui, ó, puxar membros de grupo, tá? Eu vou clicar aqui em carregar, eu vou clicar aqui, ó, em escanear que é o input. Ele vai pedir pra escanear o meu, é, o meu WhatsApp aí, tá? Vou colocar aqui, espera um pouquinho, ele vai aprear a tela. Eu tô com o meu celular na mão, tá? E como é o celular, eu vou lá no WhatsApp, vou lá nas três bolinhas, eu vou utilizando o WhatsApp Business. Vou nas três bolinhas lá em cima, clico em aparelhos conectados e clico aqui, ó, conectar com o aparelho. Bem simples de fazer, tá? É, o tempo bom ali que ele abre ali o programa e eu vou aqui dentro das configurações. Pronto, o QR Code apareceu aqui, eu vou escanear com o celular. Rápido e prático, já abriu aqui, tá? A tela, já abriu. Eu vou minimizar agora o WhatsApp. E aqui dentro da ferramenta tá iniciado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Começar a puxar. Vou clicar aqui, começa a puxar. Aqui apareceu, tá? Os grupos no qual eu participo, às vezes ele vai tá tampado aí, tá? Então, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar o mesmo desse grupo aqui, ó, em específico, tá? Vou pegar o mesmo desse grupo aqui, vou clicar e vou selecionar. Foi gerado aqui pra mim um arquivo, tá? Em, 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 naquele Excel, tá? Dentro desse arquivo aqui já tá todos os contatos daquele grupo lá que eu puxei. É muito rápido, muito rápido mesmo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, tá? Vou colocar aqui na minha área de trabalho, tá? Aqui agora eu fecho. Vou fechar isso aqui, tá? E agora o que que eu quero fazer? Eu quero adicionar esses contatos dentro do grupo em massa. Como que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, nos dados aqui. Agora eu vou pular pra cá, ó. Adicionar menos do grupo em massa, tá? Então, o grupo iniciar. Aqui, o que que ele fala? Ele perde o intervalo de tempo que você quer. Você tá vendo que que já tá iniciado, eu não preciso escanear novamente. Se eu já escanear uma vez, eu não preciso escanear novamente, tá? Então, aqui, ó, já tá o intervalo de tempo. Se você quiser mudar a cada mensagem, a cada segundo, tá? Então, eu vou carregar aquele arquivo, ok? Eu só vendo esse papel. Vamos achar ele aqui agora, porque eu não coloco um nome específico. Aqui, ó, lá, quatro, essas aqui, que nós tínhamos agora. Puxou, tá? Lembrando que os contatos tem que ver com, tem que vir com cinco, cinco antes do nome. Então, puxou o autenticontacto que apareceu aqui dentro daquele grupo lá, tá? Lembrando que aquele grupo, ele tá fechado, tá? Ninguém pode comentar lá. Mas eu consegui aqui puxar, tá? Todos os contatos. Puxou todos os contatos, eu vou clicar aqui em começar. Clicou em começar, ele pergunta assim, pra onde eu quero enviar esses contatos? Então, eu puxei daquele grupo, e eu quero enviar para o meu grupo, ou pra um grupo aí no qual eu sou administrador, tá? Então, eu vou clicar aqui, e eu vou fazer a demonstração. Eu vou clicar aqui, ó, pra enviar pra esse grupo aqui, um exemplo, tá? Esse aqui, ó, depois eu vou excluir. Esse grupo aqui, tá? Eu vou clicar aqui, selecionar, volto, selecionar, pronto. Aqui, ele já começou, ó, iniciar, derrotando. Vamos ver se tá adicionando massa lá dentro do grupo. Olha que louco, olha o que tá acontecendo aqui, ao vivo, ao vivo. Vou lá, deixa eu fechar aqui, pra mostrar o grupo aqui. Grupo. E vamos observar se já tá entrando, gente. Aqui, ó, adicionou. Cês tão vendo? Aqui é o vivo. Tanto que é simples pra você adicionar pessoas aí, dentro de qualquer grupo no qual você é administrador, tá? Então, assim, dá pra encher muito, muito fundo. Lembrando que aqui, ó, tá enchendo, tá adicionando. Automaticamente. Lembrando que quanto maior o delay que você deixar, melhor, tá? Então, que cê vai adicionando devagarzinho, dia após dia, uma hora, você já tem aí o grupo cheio, tá? Então, eu tive, puxei os contatos daquele grupo aqui, tá? E tô enchendo outro grupo. E olha aqui, ó, tô enchendo o grupo, tá? Então, vou minimizar aqui. Nós voltamos aqui na ferramenta, tá? O delay que eu falo é esse delay aqui, ó. Então, cê respeitando esse delay aqui, tá? Então, ó, a cada 10 emails ativados, é aqui, ó, aguarda de 4 a 8 segundos pra fazer a verificação. Então, a câmera faz toda a verificação aqui pra nós, ó. Aqui, beleza, tá? E aqui, ó, eu vou aguardar de 10 a 20 segundos após a próxima mensagem. Então, ele vai adicionando lentamente, tá? As pessoas enlendo aquele grupo. E quando aquele grupo tiver ali, já tiver ali cheio, tranquilo, cê pode criar outro grupo e colocar a ferramenta pra fazer. Assim, você pode ter infinitos grupos aí e compartilhar sua oferta, compartilhar conteúdo, tá? E um detalhe, pra você que ficou aqui até no final do vídeo, um detalhe, tá? Uma estratégia boa que tá sendo utilizada é, utiliza a ferramenta também pra disparar os seus conteúdos. Como assim, tá? Em vez de utilizar ela só pra, tá? Venda, 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 venda. Utiliza também, no final do seu disparo como venda, coloca assim, ó. Então, siga nós no Instagram e acompanhe nossos stories. Porque através das stories, gente, que vende, tá? Então, no Instagram, no TikTok, assim, a pessoa tá dentro do seu grupo. Bom, se ela receber uma mensagem, ao mesmo tempo, ela pode ir pra sua rede social. E lá na sua rede social, tem o link, ela voltar pra você mais quente e comprar, tá? Quero agradecer toda a equipe aí do WA Inteligente. A galera sempre, quando tem alguma dúvida, tá sempre respondendo, sempre tirando minhas dúvidas. E eu gostei pra caramba dessa ferramenta aqui, porque antes, eu tinha que contratar uma ferramenta para cada coisa. Pra mandar mensagem em massa, pra puxar pessoas do grupo. Cada uma tinha que ter uma ferramenta. E com o WA Inteligente, eu posso ter tudo isso em uma ferramenta só. Aqui, eu posso mandar mensagem em massa pelos contatos em massa. Aqui, eu posso mandar até cinco mensagens. Posso mandar também mensagem em massa pra grupos, que eu só subi a lista de grupos aqui. Fora que eu posso puxar membros de grupos. Posso puxar membros ativos do grupo, só as pessoas que estão interagindo no grupo. Posso adicionar pessoas em massa em grupo, que é bem interessante. Isso aqui, o pagado é fora. Filtrar os números, se é do WhatsApp ou não. Porque quando a gente baixa uma lista, sem ser do grupo do WhatsApp, aqui, ele separa se é do WhatsApp ou se não é. Quando você for mandar mensagem, não mandar mensagem e dar erro. Gerar grupos aqui também. Tem várias coisas. Aqui, eu posso extrair pessoas do Google Maps. Também tem aqui na ferramenta. Tem várias coisas aqui dentro da ferramenta, outras ferramentas aqui. Também tem um chatbot aqui, que você pode utilizar. O que eu mais utilizo é adicionar pessoas em massa em grupo e puxar pessoas em massa e enviar em massa aqui, que é essa aqui. Eu posso mandar até cinco mensagens. Posso mandar áudio, PDF, vídeo, tudo por aqui. E aqui, eu puxo e extraio os contatos. Aqui, eu escolho a lista que eu já tenho salvo. Clico e aqui, já vai aparecer todos os números. E aqui, eu seleciono a mensagem, se eu quero texto, se eu quero áudio. E aqui, tem os tempos. Então, eu quero agradecer a toda a equipe do WA Inteligente pelo suporte, pelo atendimento. E gostei bastante da ferramenta. Indico pra todas as pessoas que tiver interesse. Pode comprar aí com a galera aí, que é nota 10. Eu espero que você tenha gostado, tá? Foi um vídeo aqui rápido, tá? Pra te mostrar que você pode encher grupos em massa. Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. Todos os links já estão aqui abaixo do vídeo.